Nós estamos aqui na localidade de Horizonte, no município de Horizonte, mais precisamente aqui no residencial José Eulino 1. Informações dão conta que moradores estão passando por essa necessidade. Sem água total é o que afirma os moradores aqui, como vocês podem observar nas imagens de Fábio Nogueira. A gente observa, olha, que há mais de um mês, pelo menos é essas informações que nós obtivemos aqui por parte dos moradores. Para se colher água, para beber, para tomar banho, coisa parecida, tem que ser dessa forma. Vamos tentar conversar com alguns moradores, olha só. Um dos moradores passa aqui a conta, olha, todo mês, todo mês a conta vem. Mostra aqui, Fábio, olha. Mostra aqui, a conta vem. Agora, a água, se quiser pegar água, é dessa forma, através do balde, através do balde. A gente observa que é um verdadeiro transtorno para esses moradores. Eu vou conversar aqui com a Wanderlúcia. Wanderlúcia, conviver dessa forma, a maneira que vocês, para tomar banho, para fazer as necessidades do dia a dia, para lavar, cozinhar, é sempre dessa forma, mais de um mês. Mais de um mês. Desse jeito, desse jeito, e a gente não tem resposta de nada. A Cagesse ficou de vir a ajeitar. A Cagesse ficou de vir a ajeitar até hoje. Até hoje, como o senhor está vendo, a gente se acorda de madrugada, meia-noite pode vir aqui, que está uma fila enorme desse jeito. A gente não sabe o que a gente faz, e todos os meses tem que estar com a conta em dias. Esse aqui vem uma tal de água individual. Qual é a água individual que a gente tem aqui? Vocês já procuraram a Cagesse? O que é que eles mencionaram? Foram isso. Não, ele maltrata a pessoa quando chega lá, ele diz se quiser que a gente se vire. Se não pagar, quando, antes de chegar outro papel, já vem um papelzinho vermelho de corte, como já chegou, o síndico está com ele. Eu te pergunto, você me falava em off, a questão que o motor estaria queimado, ou teriam retirado o motor, como é que foi? Não, é uma chave. Aí a gente liga para o pessoal da ação social para mandar a Egeplan, e até hoje a Egeplan nunca chegou. A Cagesse ficou responsável e devia ajeitar. Até hoje já estamos com cinco dias. Fica jogando, só jogando um cupo para um, para outro, para um, para outra. Temos que saber, na verdade, quem é o responsável maior por esse setor, né? É. Quem está comando aqui é o síndico. É, ele fica lá no 30. Vamos tentar conversar com ele, então, né? Vamos sim. Tem mais moradores aqui que queiram falar? Mostrar ali, olha, a gente nota que os moradores se reuniram hoje, chamaram a nossa equipe. O problema maior, está aqui com a Eliane. Eliane, relata para a gente, você que mora aqui já há quanto tempo? Há dois anos. Dois anos. Na verdade, um residencial que é para ajudar a minha casa, a minha vida. Um pesadelo. Virou realmente um pesadelo aqui. Muitos problemas. A gente sabe também que tem muita a ver também com os próprios moradores, mas esse problema da água é que eles ficam jogando um para o outro e não resolve nada. Vocês procuraram quem na ação social? Não, lá eles realmente estão batalhando. Só que teve uma reunião... Não é o motor, né, Eliane? É apenas uma chave. É uma chave que ela não está segurando, ela dispara. Então, ele está com o Paulino, esse Paulino aí, Rabeu, uns 15 dias e agora se agravou mais. Então, você vai ver agora que o castelo d'água ali, ela... O castelo d'água, você se refere, o que é? A caixa d'água. Que ela está transbordando água direto aí, jorrando para o chão, né? E a gente tem até medo de acontecer coisa pior aqui. Eu te pergunto, então a água está subindo, é isso? A água sobe. Só não tem um motor para jogar para as casas. Está entendendo? Aí você vai ver o problema aqui, que a gente tem até medo de uma... Existe uma... Está aí filtrando para baixo, com certeza. Olha, a grande verdade, nós tivemos ontem lá no Residencial Buriti 2, tivemos com problema de rachaduras. Agora, já esse aqui é o problema que a infiltração poderá prejudicar, não é isso? É, depois... Vou mostrar aqui, depois você vai lá no síndio que ele vai te explicar melhor. Ó, isso aqui, quando a água está... Ó, tira aí, bebê, para ele ver aqui. Eles, na verdade, estão aparando água daí? Desligaram aqui, foi desligar lá a chave. Ninguém sabe não, aí ninguém sabe de nada daí não. Isso aqui, quando a força está muito grande, isso aqui vem água demais aqui, então, isso aqui fica muito cheio aqui, ó. A gente não sabe para onde vai essa água, com certeza. Você está transportando aí, ó. Era. Eu acredito que alguém desligou a chave lá. Não sei quem desligou, mas isso aqui é direto. Só é desligado agora lá para onde? O medo de vocês, o medo de vocês é que a infiltração possa comprometer a estrutura da caixa. Tenho medo, eu moro nesse bloco, tomo vários moradores, aí a gente tem medo de acontecer coisa pior, porque há muitos dias que está desse jeito aqui, ó. Né, ó, olha aí, ó. Está vendo, ó? Gente, pelo amor de Deus, né, vamos tomar uma providência, afinal de contas, entregou para o povo, mas tem que alguém se responsabilizar pelas obras que o governo entrega, né? Você está vendo aqui, né? Isso aí é demais, aqui a força é muito grande aí. Eu não sei o que houve agora, alguém desligou, não sei, mas é muita água aí e a gente tem medo. Será que desligaram por causa da nossa reportagem? É uma coincidência muito grande, né? Eu não sei. Coincidência ou não, a gente observa aqui. Eu não sei se você fosse até o síndico. Vamos lá, vamos tentar conversar com o síndico. Tem mais algum morador que queira falar, para que a gente possa relatar. Está todo mundo, todo mundo com lata na mão, todo mundo carregando aí. Na verdade, essa falta d'água há mais de um mês está nesse problema aqui no residencial, né? Há mais de um mês está acontecendo aqui, mas eu acho uma irresponsabilidade. Principalmente das pessoas que moram aqui que não têm responsabilidade. E do síndico e também do povo da Cagesse. O que o síndico fala? Nada. Ele não diz nada? Nada. Ele não tem providência nenhuma, não toma providência nenhuma, não faz nada. O que é que a gente deu dinheiro para poder comprar a peça? Não, acho que eu sabia do texto. Com o texto, como é teu nome? Elenildo. Elenildo, a responsabilidade é do condomínio ou é de quem toma de conta? Acho que é do condomínio, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Um já aumentou a vazão d'água lá, mostra lá, olha, aumentou. Aumentou a vazão d'água lá. E essa água, Elenildo, é o dia todinho assim, dessa forma? É o dia, tá o dia todinho. Isso aí é grosso, eu não sei porque que agora está menos. É muito. Não é só daquela vazão, não é? É muito mais? É muito mais, é forte. Vamos lá, vamos lá. Aqui com a dona Aurinete, que relata para a gente, a falta d'água é enorme, mas que a conta vem todo mês. Vem todos os meses. O mais revoltante daqui, que eu acho, é mesmo assim, nós não temos água, pegamos esses baldinhos d'água, que nem você está vendo aí, mas a nossa conta vem. Pelo menos, desde quando eu estou aqui, a minha conta vem R$ 44,00, coisa que eu amorei no centro e eu nunca paguei esse valor. Então tu faz gastar mil litros como 10? Tu faz eu gastar mil litros, como eu nem abri torneira, mas os meus R$ 44,00 vêm todos os meses. É tipo padrão todo mês. Isso, é como se não estivesse nem tirando a leitura, como se não, ela está gastando isso aqui, foi o primeiro mês dela, foi esse, então essa conta vai vir para ela, todos os meses, R$ 44,00, ou que eu gasto ou que não, ou que eu não esteja em casa, ou que não esteja, ou que tenha essa falta d'água, que nem o senhor está vendo aí, mas a minha revolta que eu tenho é essa, é de eu pagar R$ 44,00 todos os meses na conta da Cagesse sem eu ter água. Sem falar no sofrimento, né? Sem falar no sofrimento, que eu tenho que estar subindo com um baldinho d'água, que nem você vê que eu moro em cima e tem que estar subindo, né? Quer dizer, a Egeplan, a Egeplan, a Cagesse, como bem falou os moradores aqui, relatam para a gente, é que um empurra um para o outro, mas assim, o que é que a comunidade, o que é que o povo em si, o que é que os moradores têm a ver com isso, né? Eu acredito que nós não tem nada a ver com isso, né? Porque nós estamos pagando, quer dizer, nós pagamos o nosso direito, nós estamos aqui pagando, eu pago taxa de condomínio, eu pago tudo em dia, as minhas contas, e por que que eu vivo numa situação dessa, né? Olha, segundo informou alguns moradores, é que esse condomínio até mesmo estaria, tem uma garantia de cinco anos, é isso? Exatamente. Tá com quanto tempo? Tá com dois anos, nós estamos aqui, tem dois anos. Fez dois anos agora, no dia 7 de maio, que eu estou aqui. Para que você entenda melhor a matéria, o pessoal pega água ali, quando cai, né? Porque justamente, aquela parte ali vai para dentro de uma cisterna, essa cisterna é rebombeada para as caixas para ter a pressão para ir para as caixas, não é assim? Exatamente. E não está tendo essa pressão devido ao motor que não está colocando água na caixa d'água? Porque não está colocando água, o motor não está puxando água, né? E nós ficamos passando por essa situação, que nem vocês estão vendo, nem vocês aí estão vendo. É um sofrimento, é um sofrimento e os moradores pedem providências por parte do responsável. Se é a Cajesse, se é a Geplan, não sabemos. Mas que na verdade o povo é que não pode pagar um pato e um preço tão alto por estar sofrendo dessa forma com a falta d'água aqui no município. Ou melhor, aqui nesse condomínio. Estamos aguardando a presença do síndico para conversar com a gente e relatar, na verdade, o que está acontecendo aqui no residencial José Lino 1, aqui no município de Horizonte. Aqui com o Brasilino, que é síndico do residencial José Lino 1, a falta d'água, segundo os moradores, há mais de um mês. O que é que podemos afirmar? O que é que podemos falar sobre esse assunto? Claro, esse assunto é... a gente debate com a Cajesse e com a construtora, a Geplan, no caso, e num momento fica jogando para um e para outro, certo? Inclusive eu estou ouvindo agora da secretaria que vão ter uma resposta da Cajesse. Segundo, fui informado que a Cajesse vai chegar agora à tarde para resolver esse problema. Sobre essa questão de muitos moradores, inclusive até vocês podem observar nas imagens aí, a questão da conta. Tem gente que paga R$ 99, tem gente que paga R$ 66, enfim. O que é que a Cajesse menciona sobre isso? Teve uma reunião com a Cajesse aqui e, segundo eles, ficou de arrumar esse problema, tá entendendo? Mas eu creio que, não sei, depender do senhor Padro, né, que ficou de arrumar, e eu estou preocupado justamente com esse problema, que eu também sou morador daqui, certo? E também tenho contas a pagar. E, inclusive, tem muitas contas aqui que é devida, né? Caso, taxa de esgoto muito caro e inventaram outras taxas aí. Então, a gente está brigando para ver se reduz, né? Por conta aqui dos moradores, só não é baixa renda, não é isso? Então, aqui foi projetado para o pessoal de baixa renda. Mas, por enquanto, eu vejo que aqui foi projetado para gente rico, porque as contas vêm esnobitantes, cara. Então, é complicado. Morador daqui tem algo errado. Morador daqui está sendo lesado porque as contas vêm absurdas, certo? E eu, como morador daqui, síndico e morador ao mesmo tempo, eu sei que as pessoas que estão aqui dentro estão sofrendo, justamente pela Cagesse. E, claro, outros órgãos também, né, que aqui também tem uma Coelce, né, que, além da conta, como ser um condomínio fechado, vem a conta Iluminação Pública e os moradores também pagam. O condomínio paga em si e os moradores também fazem a mesma, pagam junto com o condomínio, entendeu? Eu acredito também que não é legal. Brasiliano, eu te pergunto, a questão, até mesmo, essa peça que falta, no seu modo de ver, no seu conhecimento, uma vez que você é o síndico, a responsabilidade é da Egeplan ou da Cagesse? É isso que eu quero, eu estou batendo atrás, certo? Um joga para o outro, certo? Inclusive, eu tenho uma reunião recente e eu fiquei querendo ter uma resposta deles. Um joga para o outro, entendeu? Até eu falei que eu não era bolinho de ping-pong. Quem perde é o povo, né? Com certeza. E o povo que a maioria acha que a gente não está fazendo nada, mas eu estou correndo atrás. Agora, fiz até bem a imprensa chegar aqui, porque eu sozinho não consigo. Tem que ter reportagem, tem que ter pessoas me ajudando, porque sozinho jamais vou conseguir. E eu vou atrás de secretaria, eu vou atrás, corro atrás, mas aí é complicado, viu? Muito complicado. Obrigado pelas tuas informações. Eu, Brasiliano, não é síndico aqui, mais alguma coisa que você queira esclarecer, sim, até mesmo para que os condôminos que estão aqui, escutando essa matéria, possam ter ciência do real problema. Mas eu acredito que, em breve, tem que ter essa solução. Inclusive hoje. Me informaram que hoje vinha um responsável da Cagesse, quer dizer, um técnico, para verificar esse problema. Eu estou correndo atrás, sinceramente. Eu estou lutando mesmo junto para isso. O mais rápido possível, ficar ok. Entendeu? Conta nada. Obrigado, Brasiliano, pelas informações. Eu volto com vocês aí nos estúdios.